E olha, a esplanada dos ministérios vai ficar praticamente vazia essa semana por conta da 12ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, que é promovido pelo IDP, uma universidade fundada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes. A repórter Neila Guimarães está ao vivo com a gente para explicar melhor quem é que vai estar por lá e por que esse evento reúne tanto nome importante da política brasileira. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boletim Metrópolis. Olha, 12ª edição desse evento, então a gente já sabe que é um evento que vem aí crescendo muito, um evento que é do IDP, é a faculdade que foi fundada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e que para além de ser um evento aí jurídico, de palestras que tratam aí do judiciário, que antes cresciam os olhos aí para a participação do meio jurídico, dos advogados, principalmente dos grandes advogados aqui de Brasília, agora virou um palco para o networking. Então, políticos, palestrantes, advogados, todo mundo quer participar do famoso Gilmar Palusa, como ficou conhecido o evento promovido aí pelo ministro Gilmar Mendes lá em Lisboa, em Portugal. Esse evento, como eu disse, que é promovido pelo IDP lá em Lisboa, em Portugal, também é patrocinado pela FGV, que é a faculdade aqui do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas. Evento que acontece, então, a 12ª edição desse evento, eu estava até dizendo para você mais cedo, né, Rafa, que era um evento que nas primeiras edições os políticos, os ministros, evitavam dizer que estavam indo para esse evento, já que muitos advogados, inclusive advogados criminalistas, advogados aí que julgavam grandes nomes políticos, inclusive lá na Suprema Corte, participavam das palestras, participavam desses eventos, então muitos políticos evitavam contar que estavam lá no evento do IDP em Lisboa. Agora não. Todos estão indo para esse evento, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já está lá, não escondeu isso de ninguém, inclusive já divulgou uma nota, já soltou uma nota aqui hoje no Congresso, dizendo que estava a caminho, na verdade ele já está lá, mas a nota dizia que ele estava a caminho do evento do IDP lá em Lisboa, em Portugal. Não é só ele, viu? O presidente aqui do Senado também vai participar das palestras lá do IDP em Lisboa, nove ministros do governo Lula também vão participar e seis ministros do Supremo Tribunal Federal também vão participar desse evento. Para além dos eventos que estão na agenda, que estão pautados aí para esse evento mesmo, na agenda do evento do IDP, a gente sabe que sempre depois das palestras e dos eventos jurídicos, tem as festas, tem os jantares particulares, inclusive esse ano até mesmo a BTG Pactual, até mesmo empresas bancárias, econômicas, estão fazendo eventos pós-IDP. Então é um local, Portugal, agora Lisboa vai estar cheia de gente fazendo seu networking político, jurídico, Brasil em peso lá em Portugal, lá em Lisboa. O que acontece com Brasília? Vai ficar parada, pauta vai ficar esvaziada, principalmente aqui no Congresso. Quem não está em Lisboa está nas festas juninas, nas suas bases participando então das festas juninas e das pré-campanhas eleitorais para as prefeituras e para os vereadores nas cidades, nas bases dos deputados, principalmente dos estados do Nordeste. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já havia liberado os parlamentares para não participarem, nem vai ter nenhuma sessão importante nessa semana aqui na Câmara dos Deputados. E lá na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, a pauta que estava marcada para quinta-feira, a sessão que estava marcada para quinta já foi remarcada para terça. Então teremos uma sessão nessa terça-feira para continuar aquela votação que trata da descriminalização do porte da maconha para uso próprio. A gente já viu que já foi formada a maioria na semana passada no STF sobre esse assunto, já foi descriminalizado, mas ainda faltam alguns ministros para votar sobre esse assunto. A pauta que estava marcada para quinta foi antecipada para terça para que os seis ministros do STF que vão participar possam ir para Lisboa. Então, Rafa, Brasília esvaziada e Lisboa cheia, viu? Fico imaginando como é que fica então para o repórter de política como você, que está aqui em Brasília, né? Aquela vontadezinha de estar lá em Lisboa. Mas eu sei que mesmo assim você vai conseguir coisa boa para a gente essa semana nele. Então, muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado.